Música Aumento da passagem de ônibus em Canoas. Estudante da Fevale é premiado em concurso mundial de design. E a Moré empata com o Cerâmica em Casa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Jornal RS. Olá, está começando agora mais um Jornal RS. Aumento da passagem de ônibus. As passagens de ônibus na cidade de Canoas tiveram um acréscimo de 15 centavos. Você acompanha a reportagem da TV Canoas. Música A passagem do ônibus em Canoas passou de R$ 2,60 para R$ 2,75. Segundo a Prefeitura, o aumento de 15 centavos ocorreu por causa do reajuste de salário dos trabalhadores rodoviários. Em torno de 65 mil passageiros usam por dia o transporte coletivo na cidade. O aumento não foi muito bem recebido por usuários, que reclamam da falta de segurança e dos atrasos considerados grandes. Rede Sim pretende agilizar a abertura de empresas. Segundo um acordo assinado entre a Prefeitura Municipal de São Leopoldo e o Sebrae na última segunda-feira, este procedimento deve ter início daqui a três meses. Rede Sim para agilizar pedidos de abertura de empresas. Daqui a cerca de três meses, o encaminhamento de pedidos de registro de novas empresas terá os trâmites agilizados. Rapidez proporcionada pelo convênio entre a Prefeitura e o Sebrae RS, assinado nesta segunda-feira, dia 4, para a implantação da Rede Sim, Rede Nacional de Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios. São Leopoldo é o terceiro dos 16 municípios contemplados a assinar o termo de adesão. Porto Alegre e Guaíba adotaram o igual procedimento. Pelo projeto do Sebrae RS, serão investidos mais de R$ 9 milhões na implantação da rede, o que beneficiará 205 mil empresas, ou seja, 49% das micro e pequenas empresas existentes no Rio Grande do Sul. O pronto acolhimento desta demanda mostra que São Leopoldo sai na frente na criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das empresas, citou Marco Copete, gerente regional do Sebrae Sinos, Caí e Paranhama. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Sandro Cássio, o próprio município dá exemplo da celeridade que se pretende imprimir na abertura de CNPJs. Entre a informação que tínhamos sido contemplados e a assinatura do convênio, levou apenas uma semana para consolidarmos esta parceria, destacou Cássio. Delmar Júnior para a TV São Leão, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. E o prefeito de Novo Hamburgo acompanhou a vistoria realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte na BR-116. Saiba os detalhes na reportagem da TVNH. No dia 1º do mês de agosto, uma vistoria em trechos da BR-116 na região foi realizada por superintendentes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. O momento, que contou com a presença do prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Lauerman, iniciou em Novo Hamburgo, no bairro Roselândia, e seguiu por outros municípios. De acordo com o prefeito, pedidos de melhorias, como a terceira pista e obras das pistas laterais no trecho entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, além de passarelas e trincheiras, e também a colocação de sinaleiras, serão repassadas ao DENIT. E o Fala Comunidade foi até as ruas e perguntou aos hamburguenses o que eles pensam sobre a contratação do técnico Felipão no Grêmio? Vamos acompanhar na reportagem da TVNH. E o Grêmio fez uma nova contratação. Felipão é o novo técnico do tricolor gaúcho. O que os hamburguenses acharam dessa troca? Aqui veremos. O Felipão tem bagagem, tem muita experiência, e já foi um técnico aí do Grêmio. Enfim, muitas coisas que vêm em prol dele, e já é grande amigo da torcida, grande amigo do presidente Fábio Corr, enfim, né, várias coisas boas que vêm em prol dele. A torcida não tem muita, muito, como é que se diz, de criticar ele mesmo, que vai dar errado alguma coisa, mas é o mesmo assim. Tá certo, então. Agora o Grêmio vai pra frente, então. Seria isso? Olha, a gente acredita que sim, mas eu não sou fanático pro futebol. Já fui, hoje não. Esperamos agora de recuperar os títulos que a gente não ganha há tempos, né, com o tricolor. Então agora o Grêmio vai pra frente? Esperamos que sim, né? Ah, eu acho que é bom, porque assim, ó, a Copa do Mundo é a Copa do Mundo, né? É outro padrão, bem mais, bem mais evoluído, né? O Grêmio não, o Grêmio já é mais, já é mais assim, o Estado aqui, né? Então, eu acho que é bom. Foi boa, foi uma boa escolha, então. O Grêmio vai pra frente? Eu acho que vai. É, eu achei um excelente, porque ele é um baita de um treinador, eu acho assim que ir pro Grêmio vai ser uma boa, né? Porque, realmente, o Grêmio é um time muito bom e eu acho assim que é o certo, né, ele ter vindo pro Grêmio. Porque é um cara que tem experiência, ele, apesar do que aconteceu com a seleção lá, mas isso não tem nada a ver. Eu acho que é muito importante agora ele estar aí junto com nós aí no Grêmio, vai dar um bom resultado, pode ter certeza. Eu acho a contratação do Filipão uma ótima contratação. O Filipão é um treinador bom. Ele só teve o problema com o jogador da seleção brasileira, mas isso não dá pra julgar, né? Jogador formal, não estava no dia deles, mas é um ótimo treinador. Eu acho que o Grêmio escolheu o certo homem. E já estão abertas as inscrições para o projeto Juventude Conectada. As aulas devem iniciar no dia 22 de agosto. Saiba mais detalhes na reportagem da TV São Léo. Abertas as matrículas para o projeto Juventude Online. Foram abertas as inscrições para os leopoldenses de 15 a 29 anos que queiram participar do projeto Juventude Online, desenvolvido pela Secretaria de Integração Social, dirigida por Marcelo Bus. A participação no projeto é gratuita e as aulas serão nas sextas-feiras, a partir do dia 22 deste mês. As inscrições devem ser feitas na SEMES, que está em novo endereço, na Rua Brasil 784. As inscrições devem ser feitas das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Delmar Júnior para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. E a Universidade Fevale está na busca de um novo curso, o de Medicina. Você vai acompanhar agora os detalhes na reportagem da TVNH. A Universidade Fevale, junto a Novo Hamburgo, está cadastrada para concorrer a uma autorização de funcionamento de curso de graduação em Medicina. Na primeira etapa de pré-seleção, foram analisadas a relevância e a necessidade de oferta do curso em cada cidade. E Novo Hamburgo foi pré-selecionado nessa fase. A segunda etapa é onde o governo federal analisará a estrutura de equipamentos públicos e os programas de saúde existentes na cidade. E fará também a avaliação da instituição de educação superior privada, que poderá ser habilitada para sediar o curso. Que no caso de Novo Hamburgo, a Universidade Fevale é cotada para concorrer a esta habilitação. A Universidade Fevale está aguardando o resultado da chamada das cidades, para que depois a universidade seja avaliada. Cládias Luísa Batista, pró-reitora de extensão e assuntos comunitários da Universidade Fevale, comentou que a expectativa da instituição em questão ao curso é muito boa. A Fevale já tem uma estrutura muito qualificada da área da saúde, com diferentes cursos na área da saúde. Fisioterapia, que é um curso muito tradicional, bastante antigo, com mais de 20 anos de atividade. O curso de enfermagem com 15 anos, biomedicina, farmácia, psicologia e aí os demais cursos que nós temos na área da saúde. E nós viemos ao longo desses anos todos contribuindo com a saúde da comunidade, quer seja pelos projetos de extensão que o Instituto de Saúde mantém junto com a pró-reitoria. São diferentes projetos atendendo os pacientes. Por exemplo, na área de reabilitação pulmonar, um projeto bastante, desde 2000 nós temos lá no Campus 1 acontecendo. O projeto MAMA, que auxilia junto com a Liga o atendimento das mulheres submetidas ao tratamento de câncer de mama. Projetos voltados a criança, aleitamento materno exclusivo. São diferentes projetos de extensão da área da saúde. E as clínicas de saúde que atendem os pacientes da comunidade de Novo Hamburgo e da região também, das diferentes cidades da região, a partir dos estágios dos alunos da área da saúde. Gladys também falou sobre o projeto da instalação de uma clínica integrada de saúde que a Fevale possui. A construção da clínica, que terá cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, deve iniciar ainda no final deste ano. A clínica de especialidade será de abrangência regional. Nós já temos a área física, que ela vai passar por todo um processo de reforma, porque a área de saúde tem algumas especificações, área física, revestimento, piso, acústica, ar-condicionado, no final deste ano. Então, mesmo antes da implantação do curso de medicina, essa clínica já vai estar funcionando num único espaço, agregando todos os alunos que hoje fazem estágios nas diferentes clínicas. Todas elas têm um espaço físico num determinado andar de um determinado prédio. Agora, todas estarão no mesmo espaço. E já com toda a estrutura prevista para abrigar os consultórios para os acadêmicos da área da medicina. Não só da graduação, mas também das residências da área da medicina. Aqui o curso de medicina, ele tem este componente agora. Nesse novo edital, nessa nova proposta de formação dos médicos, além da atenção básica, que é a prioridade do governo, cada curso terá que oferecer para o aluno que graduou, para cada aluno que graduou, uma vaga de residência, que é uma pós-graduação, uma especialização na área que o aluno escolher. E óbvio que a universidade oferecer. Mas as áreas prioritárias são a pediatria, a ginecologia, a atenção básica, a clínica médica, a clínica cirúrgica. Então, esse espaço vai abrigar os alunos dos diferentes cursos da saúde, da medicina e os das pós-graduações, das residências médicas e dos demais cursos que também podem fazer a residência multiprofissional em saúde. De acordo com Gladys, a implantação de um curso de medicina na instituição só deverá agregar à universidade. Com a implantação do curso, consequentemente, existirá um envolvimento maior entre todos os cursos da área da saúde, o que vai gerar mais qualificação dos próprios cursos. A cidade e a região serão beneficiadas caso a universidade receba habilitação para sediar o curso de medicina. Foi o que lembrou a pró-reitora. E para a cidade de Novo Hamburgo e para a região, da nossa abrangência, da Universidade Fevali, com certeza a qualificação no atendimento. A partir da graduação, né, dos próprios alunos estagiários que vão contribuir com o atendimento e também com médicos bem qualificados, bem informados que vão continuar trabalhando na região depois. Segundo o secretário de Cultura de Novo Hamburgo, o projeto É Música terá novidades na edição deste ano. Vamos saber quais são através da reportagem da TVNH. A principal novidade do projeto É Música é que muitas etapas ocorrerão neste ano nos bairros da cidade de Novo Hamburgo. As inscrições já estão abertas. Até o dia 17 de agosto as inscrições estão abertas, né, e elas podem ser feitas diretamente pela internet. E tendo um arquivo com a música gravada, tendo a letra em formato que tu não possa modificar, né, PDF, por exemplo, é só enviar para a prefeitura, né, pelo site da prefeitura mesmo. Então até o dia 17 de agosto, todos os músicos podem mostrar o seu trabalho aqui para Novo Hamburgo. É valorizar justamente o trabalho autoral do músico hamburguense, né, aquele músico que além de executar, ele também cria novas canções, novas propostas, enfim, né. É valorizar esse povo, né, e mostrar que essa criação sempre é possível, que esse é o fermento mais importante da cultura, é a criação. Esse ano nós vamos conseguir fazer o que o ano passado a gente não conseguiu, de fazer etapas nos diferentes bairros da cidade. Quer dizer, vão ser quatro etapas, então vamos fazer no centro, vamos fazer em Canudos, vamos fazer no Santo Afonso e provavelmente também em Lomba Grande. Isso, no final as músicas, os grupos classificados para a etapa final, são 12 classificados, eles se gravam um CD e um DVD com a apresentação deles, né, e daí se distribui com bastante amplitude. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes com mais notícias para você. Música 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 Música